Saito Palmeirense, volta a falar de Gabriel Menino, Palmeiras e eventual interesse por Danielzinho. Vamos trazer informações sobre isso. Além disso, especialista em hinos pelo Brasil e pelo mundo, destaca o hino do nosso Esporte Clube Bahia. Pra completar, tem desempenho além da conta com nota máxima de jogador do Bahia na seleção brasileira. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Venha com a gente! Fala, Nação Tricolor, um bom dia pra cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Barabaia. E hoje, mais um Plantando Barabaia, mas antes disso, aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curta o nosso conteúdo, se inscreve no canal quem não está inscrito, ativa aqui as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral. Antes de entrar no assunto com toda aquela velha boa dica pra cada um de vocês, gente, você já sabe, se vai comprar no site da Centauro, garanta 10% de desconto dos produtos vendidos e entregues pela Centauro. O cupom tá aí, cupom para 10. E você já pode usar esse cupom pra adquirir esse tênis que tá promocional já, 33% de desconto no site. O tênis ASICS Geo Spectro. Mas você sabe também que com o nosso cupom de desconto, esse valor que tá promocional, ele cai mais ainda e vai de R$ 599,99 para R$ 359,99. R$ 240,00 de desconto. Sete parcelas de R$ 51,43 sem juros. Pra você não perder, que são últimas unidades. Link aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, vai em cupom de desconto, escreve o barra 10, aperta ok, garante esse valor. Pra completar, dê uma geral no site com o cupom barra 10, que você vai aproveitar várias oportunidades, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo, claro, o nosso esporte do Bahia. E números da página SC Bahia Números lá no Twitter. Tá aí, gente. Clássicos entre Bahia e Vitória levam em média 32 mil pessoas aos estádios. Na Fonte Nova, esse número sobe para 36 mil. Se considerarmos só a Nova Arena, a média de 30 mil e o recorde foi no 1x1 válido pela Copa do Nordeste de 2019, com 43.939 pagantes. Então tá aí, pessoal, um estudo bem bacana, um gráfico bem legal. SC Bahia Números traz todas as informações. E aqui estão os bavis de maiores públicos. O maior, 97.240 pagantes, foi justamente aquele bavi com o gol de Haldinei. Quis o destino que fosse justamente esse, eu estava lá. E a partir dali, foram bavis com mais tempo. Em 1972, em 1997 também teve um bavi com muito público. Enfim, na Fute Nova tem a média com mais de 36 mil pagantes. E agora não vai ser diferente. Torcida única do Bahia, mas promessa de casa cheia. Ingressos acabaram. E a nação tricolor vai fazer a sua festa com certeza. E que o Bahia faça a sua parte dentro das quatro linhas. Outra informação é a respeito de treinamento e a respeito de um atleta que está se preparando. E de repente pode ser novidade no bavi. Estamos falando de Matheus Bahia. Tá aí, pessoal, a postagem do Bahia que trouxe. Em recuperação, lateral esquerda, Matheus Bahia realiza trabalho específico com a fisioterapia e a preparação física nesta tarde. Então tem esse vídeo que o Bahia divulgou. O trabalho dele já com bola nessa parte de transição física. Pra ver se ele retoma a sua melhor condição. Um atleta que tem convivido, é bom que se diga, nesse vai e vem com situações físicas. Aí é um outro tipo de atividade, com um pouco mais de velocidade. Vinha atuando bem, inclusive foi o maior vendedor do Bahia na estreia. No Bahia não, na estreia da temporada. E infelizmente já sentiu uma relação no pubis. O Bahia divulgou desta forma. E a gente torce pra quem se refere que seja a opção para o clássico de domingo. Outra informação agora, é claro, é parte do treinamento. E que foi dedicado a finalizações. Isso mesmo, gente. Tá aqui. Parte do treino de hoje foi dedicado a finalização. Vamos ver aqui um pouco desse treinamento. Perceba aí, lá no CT, a parede de Macedo. Os goleiros cumprindo sua missão. E os atletas do campo treinando finalizações. O que é realmente importantíssimo. Afinal de contas, o Bahia não tem sido efetivo nessa temporada. E o treinador Renato Paiva não quer perder tempo. Quer qualificar esse fundamento. Que é o fundamento, convenhamos. O mais importante do futebol. Não adianta você produzir. Não adianta você marcar. Se você não tiver capacidade de converter as oportunidades em gol. Que assim seja. E que o Bahia se qualifique nesse fundamento. Para ter uma temporada. Outra informação, gente. É sobre o jogador do Bahia. Com destaque pela seleção brasileira de base. Vamos trazer aqui esta nota em relação ao desempenho de André Dominique. Que está aqui, pessoal. Página bem bacana. Um abraço para a galera da FBI Bahia City. E trouxeram a seguinte postagem. Maior nota na seleção. De acordo com 365 scores. O lateral direito do Bahia, André Dominique. Foi o jogador com maior nota pela seleção brasileira. No duelo contra a Colômbia. Pelo sul-americano no sub-20. Foi a primeira partida da promessa tricolor. No sul-americano, em 2023. Está aqui, pessoal. Está um pouco pequena a imagem. André teve 7.4. Foi a maior nota. André foi o segundo colocado. 7.16. E a partir daí, jogadores abaixo de 7. 6.9 para Biro. Para Kaique. Enfim. Parabéns, André. Que ele continue nessa evolução. Tem muita qualidade, sim. Que ele passe esse bom momento pela seleção brasileira. E volte, como se fala, voando para o Esquadrão de Aço. Para fazer uma ótima temporada. E, de repente, ser dono da nossa lateral direita. Outra informação é sobre um especialista em hinos. Ele é paulistano. E resolveu destacar o hino do Bahia. Vamos trazer aqui uma reportagem da Gazeta de São Paulo, do dia 27. Paulistano revela as histórias incríveis dos hinos de futebol no mundo. Projeto com as histórias por trás dos grandes hinos do futebol mundial. E também dos mais obscuros. Faz sucesso pelo YouTube e Instagram. Está aqui, gente, a foto dele, o diretor de arte, Ivan Mola. Criador dos hinos do futebol mundial. Sobre o hino do mundo. Ele traz, né, alguns debates. Fala do hino do São Paulo. Enfim, o hino do Santos. O hino do River Plate. E aí ele fala também sobre outros hinos. Corinthians, Palmeiras, enfim. Mas começa a destacar alguns hinos. E vamos trazer aqui. Para ele, o hino mais bonito do mundo é o Elmas Grande, do River Plate, da Argentina. Traz, na verdade, do hino adotado pela torcida. Já que o hino oficial é outro. O fim da letra de Elmas Grande, que ele considera muito forte, diz. Até que eu morra, vou te apoiar. E se eu voltar a encarnar em outra vida, não sei onde iria viver. Em que trabalharia. Mas com certeza, River, eu seria. Bacana, realmente. Aqui com a tradução. E aí, ele traz também, já entre os hinos oficiais, o seu preferido. É o Stern Suden, do Baio de Munique, da Alemanha. E aí tem a pergunta em relação ao Brasil. E sobre o hino do Brasil, tem o destaque do hino da América, em razão da gravação de Tim Maia. Mas não é o preferido dele. Ele traz aqui, gente. É o questionado sobre qual o seu hino preferido no Brasil. Ele pensou um pouco e respondeu que gosta muito do Bahia. O hino surgido por ideia de torcedores do tricolor baiano na década de 40. E composto por Adroaldo Ribeiro Costa. E que aumenta a paixão da torcida cada vez que é ouvido no estádio da Fonte Nova. E aqui o site trouxe justamente. Vamos avante, esquadrão. Vamos ser os vencedores. Vamos conquistar mais um tento. Bahia, Bahia, Bahia. Gente, por mais que a gente seja clubista. Por mais que nós, torcedores, sejamos clubistas. Não tem como negar o hino do Bahia extraordinário. Não ator é abraçado no estádio. Pela nação tricolor. Várias outras torcidas conhecem o hino do Bahia. E para completar também. É cantado, não poucas as vezes. Em festas e carnavais. Enfim, uma coisa certa. Esse hino do Bahia é realmente extraordinário. Outra informação, pessoal, agora é a respeito do site Nosso Palmeiras. E ele resolveu trazer mais uma vez informações. Ou, enfim, cogitações a respeito de Palmeiras, Danielzinho e Gabriel Menino. Vamos ler aqui o que diz o site. Para depois a gente comentar um pouco e trazer informação a respeito desse burburinho. Está aqui, pessoal, a manchete que traz. 40 milhões. City aceita trocar a camisa 10 por Gabriel Menino do Palmeiras. Percebam que estão cravando a negociação. E aqui eles trazem. Há menos de quatro meses, o grupo City decidiu comprar o Bahia e, com isso, fazer um grande investimento no clube nordestino. Um de seus primeiros alvos foi o meu campista Gabriel Menino do Palmeiras. Apesar de ter começado de forma efetiva no futebol profissional do clube, o jovem volante não teve sequência com o Abel Ferreira, mas também deseja ter outras oportunidades. Em 2023, no programa Globo Esporte da Bahia, foi informado que haveria uma proposta pelo Gabriel Menino no valor de 7 milhões de euros, mais empréstimo com a opção de compra do jogador Danielzinho, meia de 26 anos. Pela Série B, o meia fez 33 jogos, 3 gols e 4 assistências. Inclusive, gente, com todo respeito, não me lembro do GE Bahia ter trazido esse tipo de informação, enfim. Aqui está a foto de Danielzinho. E o site complementa. Quem é Danielzinho é ouvido em troca com o Palmeiras. Querido Fluminense, Daniel Sampaio Simões passou 16 anos na equipe carioca, onde disputou 73 jogos pelo profissional e marcou 2 gols. Chegou ao Bahia em 2020 e participou da conquista do Campeonato Baiano daquela temporada, além de ter sido titulada a campanha do Tetra da Copa do Nordeste em 2021. Enfim, né gente, tem aí mais uma vez um site trazendo informações a respeito de Gabriel Menino e Danielzinho em Palmeiras e a gente tem algumas questões para falar sobre isso. Primeiro, é a respeito de Gabriel Menino. É um jogador polivalente, jogador jovem, que tem potencial, está numa oscilação baixa em relação à parte técnica, não tem sido muito bem aproveitado. Às vezes sem jogada, é bom que se diga, inclusive nessa temporada. Mas o Palmeiras não cogita vendê-lo, emprestá-lo na verdade. Só aceita vendê-lo, é bom que se diga. E pela proposta que venha de forma a convencer o Palmeiras a vendê-lo. Afinal de contas, eles enxergam que Gabriel Menino, se superar essa oscilação negativa, ele pode ser valorizado no mercado. Então, o Palmeiras, inclusive, não tem o interesse ou a intenção de emprestar a este atleta. O objetivo é apenas vendê-lo. Inclusive, ele tem contato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2025, com um valor estimado, pelo menos que dizem inicial de 7 milhões de euros, o que evidentemente colocaram lá para cima, para ver se eventualmente barganha em algum tipo de situação. E aí vamos para o que a gente obteve de informação a respeito desse burburinho todo. Já não é de hoje, inclusive. Já vimos algumas vezes. E a gente traz esse tipo de informação aqui, gente, ou de burburinho, até parar de se construir algumas coisas, porque isso acaba repercutindo, acaba rendendo, acaba se espalhando, enfim. Então, a situação de Gabriel Menino é essa. O Palmeiras só aceita abrir mão do atleta em caso de venda, não tem qualquer interesse em emprestar o jogador. É essa, digamos assim, a prioridade em relação a esse atleta. Em relação a Danielzinho e a eventual troca com o Gabriel Menino, o Bahia pagando o Gabriel Menino e emprestando o Danielzinho com a opção de compra. Gente, das fontes que eu citei, teve uma fonte, foi bem categórica, que disse totalmente sem fundamento. Estou aqui reproduzindo as palavras dessa fonte, a fonte segura que disse, abre aspas, tá? Totalmente sem fundamento. Sobre isso, o que eu posso dizer é que, pelo visto, o Palmeiras não tem interesse em Danielzinho e nenhum Bahia tem interesse em emprestar o Danielzinho com a opção de compra. Acho que são ambas as razões. E em relação ao Gabriel Menino, a gente já falou sobre isso, é um atleta que deve permanecer no Palmeiras. Afinal de contas, o Palmeiras não quer emprestá-lo e pede o valor que está acima do que a média do mercado tem enxergado em relação ao jogador. É jovem, é, é um jogador que tem apenas 22 anos, mas até o momento é essa a situação. Não há nada de concreto neste momento, é bom que se diga, envolvendo o Gabriel Menino e muito menos em eventual negociação com o nosso meia Danielzinho. Se daqui pra frente vai acontecer alguma novidade, eventualmente até vindo o Gabriel Menino e isso sem envolver o Danielzinho, aí só o futuro dirá. Mas o que eu posso assegurar pra vocês é que no momento não existe nada entre o Gabriel Menino e o Danielzinho, eventual troca ele entre eles e os jogadores indo, um claro para o Bahia, Gabriel Menino e o Danielzinho para o Palmeiras. A gente segue atento, segue acompanhando e vocês já sabem, qualquer novidade a gente traz pra vocês na ação Tricolor. Tamo junto, saudações Tricolores e até a próxima.